Estamos com o terceiro bloco aí do Clube da Bola, quero mandar um abraço especial para o doutor J.B. Telles, ele que com certeza narrou muitos gols do convidado que a gente vai ter agora. Muitas vezes ele gritou, gol, gol, gol! Hoje tem resenha um 4-7, o Clayton Ramos tirou o Fiat da garagem, mandou dar aquela lavada com direito à cera e pretinho nos pneus. No banco do passageiro, um ex-jogador que fez história no futebol catarinense, principalmente com a camisa do Joinville. Alô pessoal de Joinville, no ar mais um Resenha, e eu disse alô pessoal de Joinville porque o meu convidado de hoje tem história. Ele vai entrar aqui no nosso Resenha 1-4-7 para bater um papo. Quando falamos em Joinville, principalmente na década de 80, falamos de Dorival Júnior, de Moreno, Paulo Egídio, e claro que essa figura não pode faltar. De que que eu tô falando? O Nardela, o Nardela. Aliás, o nome dele não é Nardela, o nome completo do moço é... Reinaldo Antônio Baldecin. O Nardela ele vai explicar na sequência. Bora resenhar, Nardela? Vamos lá, vamos lá, vamos resenhar. O que eu quero saber é o seguinte, pessoal de casa também, explica melhor o apelido de Nardela, porque você é natural de Piracicaba. Aliás, lá tem uma música muito famosa, o Rio de Piracicaba, que é essa música aí, ó. O Rio de Piracicaba... Como é que surgiu o apelido de Nardela? Bom, é... Lá em Piracicaba, quem conhece um pouco, né? Eu sei que pouca gente vai conhecer, vai saber, mas lá a gente puxa muito R, né? Nardo, é porta, é muita... O R é bem sotaque, lá é bem caipira mesmo, né? E na minha família, como meu nome é Reinaldo, né? Abreviou-se ali para Naldo, né? Mas falar Naldo, né? Em Piracicaba é difícil, né? Depois eu me via. Então ele ficou Nardo, Nardo. Nardo. E eu sempre fui muito fã de mortadela, né? E a gente comia muita mortadela lá mesmo. Aquela boa, boa. Aquela boa mesmo da época, né? E aí a rapaziada juntou ali pro Mortadela, o Nardo, o Nardela e ficou, rapaz. Pegou Nardela. Os 21 anos de carreira profissional que eu tive, eu joguei 12 no Joinville, né? E foi numa época muito marcante da história do clube, né? Que foi a década de 80. Então não tem como desvincular o meu nome ao Joinville e o do Joinville é o meu nome. Eu creio muito, eu creio em Deus, sabe? Foi a mão de Deus pra minha vida. Ele tinha aquele plano, aquele propósito. Por isso eu acabei vindo, né? E queria ficar só um ano, né? E acabei, fiquei 12. Nardela, o momento do Joinville, que já teve na A, ou está na CLC, está aí no campeonato catarinense. Como o Jack pode voltar a ser grande, Nardela? Pois é, o Joinville está aí vivendo de altos e baixos, né? Numa gangorra. E isso não é bom. Então penso que o Joinville agora tem que procurar tirar as lições de todos esses anos aí, aprender, acho que o mais importante é isso, você assimilar o que aconteceu, criar lições e não cometer mais esses erros. Eu acho que o Joinville tem tudo pra se recuperar, já mostrou isso, se reerguer, né? Porque tem uma grande torcida. E o pessoal gosta muito do Nardela, por isso que o seu nome também estava na lista quando eu criei o quadro do Resenho 4-7. Como é que é aquela música do Rio de Piracicaba, Nardela? O Rio de Piracicaba Jorô, Jaraguá E aí vai. Aí, Nardela, ele cantou também. Pesquei muito no Rio de Piracicaba, lambari, lambarizinho, né? De varinha, opa. Pegava muito? Muito bom. Não é mentira de pescador. Não, não, não é porque é lambarizinho, né? E dava muito peixe, né? O Rio é espetacular, principalmente na minha época. Agora tá bonito novamente. Maravilha. Nardela, sem palavras, obrigado. É pessoal do norte do estádio, Joinville. Tá aí, ó. Grande Nardela. Esse aqui foi o cara em Joinville. Gostou de resenhar no 4-7 no fim? Boa, Cleiton. Gostei muito. Que ideia legal, rapaz. Bacana, parabéns aí, viu? Gostei muito mesmo. E obrigado por ter me convidado. Ufa, prazer, Nardela. Prazer. Show de bola. Beleza. Esse jogou muito. A gente vai direto pra Joinville, mas antes, vai conversar com o Juca, mas antes, Fábio Machado, tem uma curiosidade, data Fábio, sobre o Nardela. Tem. Primeiro que jogava muito, numa época em que só a camisa do Joinville, quando entrava em campo, já entrava vencendo de 1 a 0. Mas a curiosidade é o seguinte, o maior artilheiro do Joinville é o Lima, do Joinville, que hoje joga no Ercílio Luz. O segundo maior artilheiro é o Nardela, que, claro, fez toda a carreira brilhante no Joinville, mas também jogou pelo Ercílio Luz. Então, o Ercílio Luz, numa coincidência, já dois jogadores, um que joga atualmente e um que jogou os dois maiores artilheiros do Joinville, no Ercílio Luz. Legal, Fábio. Vamos pra Joinville. Juca Miguel, considerações finais, doutor Juca. Abraço a todos, um grande abraço pro Badá, pro Mancha, pro nosso querido Fábio Machado também, a toda a nossa super audiência aqui em Joinville. São vários recados, a gente tá com o tempo um pouquinho estourado. E ao Cleiton Ramos, o Cleiton é sensacional, é um cara espetacular, as baterias que o Cleiton faz aqui. Eu fico rindo no som do Rio de Peracicaba. Um grande abraço ao Reinaldo Antônio Baldeci, nosso querido Nardela, tem uma história linda. E o Nardela que já fez muito torcedor aí de Figueirense, Havaí, Criciúma, a Chapecoense lá era desse tamanho naquela época, nem vou contar muito. Hoje mudou um pouco, mas naquela época era pequenininha, mas fez muito torcedor chorar. E o Nardela, como bem disse o Fábio, é o símbolo sim da grande história deste octa campeonato aí de Joinville Esporte Clube. Valeu meus amigos, sábado que vem a gente retorna pra falar do nosso querido tricolor, que amanhã tem uma missão difícil contra o Brusque. Precisa vencer, que o Zimmerman tá pressionado. Um abraço, Badá. A gente que divide a tela não fica bravo, não. Aquela época a Chapecoense era, ó, desse tamanhinho. Até sábado. Olha, Joinville pra Chapecó, Badá, considerações finais. Mas o curso normal da vida é esse, né? É você nascer pequenininho e ir ficando grande, 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 até se tornar um gigante. O brabo é alguns que acham que eram grandes e aí vai se apequenando, se apequenando, se apequenando e daqui a pouco some. Tem que tomar cuidado pra não sumir, porque tá fazendo o curso inverso da vida. A Chapecoense tá no caminho certo. A última surpresa foi em 2001, né? A última gracinha. Grande abraço, menino Juca, Miguel. Um abraço aqui pra gurizada da Chapechucos. Olha só a torcida da Chapecoense. Chapechucos. Tão lá na casa do Luiz Fernando, fazendo uma churrascada e acompanhando o clube da bola. Um abraço lá pra Balneário Camboriú. Menino Daniel, grande Daniel, pai do Bruninho, marido da Fran e genro do Celsinho Chapecó, que hoje tá de aniversário, Daniel. Parabéns pra ti, um grande abraço. Pro amigo Gilmar, caminhoneiro, viaja o Brasil inteiro, sempre torcendo pela Chapecoense. Ele é pai da Vanessa Fátima Felício. Um abraço pro Gilmar e pra Vanessa também. E um abraço pro garotinho Jonas. O Jonas é lá de Joinville, ele tem um problema nas pernas, mas o sonho dele é se tornar jogador de futebol. E ele tá pedindo ajuda pra todo o estado. Quem tiver Instagram, vai no Instagram e acesse lá a campanha. Ajude o Jonas. Vamos colaborar com o Jonas, fazer a cirurgia pra que ele seja, quem sabe, um grande jogador de futebol. Um abraço pra você Jonas e sucesso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até semana que vem. Até semana que vem, Bada. A gente fica por aqui, não é nem tempo pro nosso abraço, Fábio. Mas é assim, tempo correu, tempo voou. Semana que vem tem mais Clube da Bola, sempre é 1 e 15 aqui na tela da RIC. Até lá. E aí